Música Achou que a gente é no fim! Quarta-feira! São 11h16, chegamos um pouco atrasados, mas estamos aqui firmes e fortes! Bom dia, gente! Pode ligar pra gente, pode participar do programa aqui e ficar junto com a gente até meio dia e meia, né Márcia? Até meio dia e meia, a gente começou um pouquinho atrasado, mas 12h30 a gente tá aqui, até 12h30 tá aqui e já estamos esperando pela sua ligação 994-21-7147, 994-21-7147 pra você ficar, participar com a gente do programa, mandar seu vídeo, mandar sua foto, participar conosco também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. A gente já começa o nosso programa da comunidade mostrando o destaque do nosso jornal de hoje, olha aqui ó, o nosso Em Tempo. Indústria vai contratar até mil temporários. Olha que boa notícia! Olha só que boa notícia! lembrando que tem muita gente ainda da época do Natal que foi contratado pra poder fazer as vendas, né, do nosso Natal, dessa época de festas de fim de ano e acabaram ficando pra essa época que o comércio também aquece, que é a época do Carnaval, a época de vendas de itens carnavalescos aí. E aí você que tá aí do outro lado já sabe que vai dar uma melhorada no nosso comércio e agora com essa boa notícia da indústria, melhora mais ainda. Essa notícia que você acompanha no nosso jornal de todos os dias, só 50 centavos de segunda a sábado e no domingo, um real apenas. E você fica muito bem informado com a economia, cultura, política, tudo que você precisa pra ficar por dentro da notícia. Lembrando que você também pode acessar o nosso portal digital www.entempo.com.br. E por falar em portal digital, esse é o momento que você fica por dentro, não só das notícias aqui do nosso estado, aqui da capital, como também as notícias do Brasil e do mundo, com a Mara Magalhães. E a Mara, não é a Nilza que tá hoje aqui? Vamos trazer as notícias e os destaques. Não é a Mara, mas vem as notícias lá do nosso portal, lá da nossa central de notícias ali do digital, né? Vamos lá conferir. Olá, bom dia. Bem, ontem nós estávamos falando aí sobre a comitiva de senadores que está percorrendo a BR319. A boa notícia é que a estrada aí está em boas condições de uso. O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre é quem faz aí a manutenção da rodovia. E é claro que a viagem, ela é recomendada para carros maiores e contra a ação. E para você que é usuário de iPhone e está chateado com o desempenho da sua bateria, saiba que a Apple está sendo processada na França e em outros países. A empresa está sendo acusada de causar o problema intencionalmente para que os usuários obtenham novos produtos. Bem, e a apreensão de drogas aqui no estado está sendo intensificada. Ontem o Exército Brasileiro divulgou aí uma apreensão de 500 quilos de maconha tipo skunk. A droga, ela foi apreendida na região da Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira. Ela foi encontrada numa região de mata, ninguém foi preso. E em 15 dias o Exército Brasileiro divulgou aí que já apreendeu pelo menos duas toneladas dessa droga na mesma região. Bem, e para você que quer saber mais notícias, acesse lá o nosso site no entempo.com.br ou então não deixe de dar uma passadinha nas nossas redes sociais através do arroba em tempo oficial. Até mais! Hoje quem trouxe as notícias para a gente foi a Tainá Benevides. Um beijo para a Tainá, um beijo para a Marinha também, que todos os dias também traz as informações da nossa plataforma digital e diz aí para a gente o que está acontecendo na nossa internet. Mas sabe o que a gente tem no nosso programa hoje também? Comida! Hoje nós temos comida saudável, com o nosso menu saudável. E também tem o agora premiado no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Bruninho, me conta aí o que vai ser hoje. E olha quem está aqui comigo, é a Ed. Tudo bem, Ed? Tudo bem, obrigada. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Hoje, além de concorrer, você de casa vai aprender a fazer o que hoje, hein? Nós vamos aprender a fazer o smoothie, que é uma bebida natural, tipo milkshake, com morango e banana. Super natural para todo mundo aí comer. E eu já ensinei aqui um hambúrguer, né? Aí eu trouxe o hambúrguer para você comer, então, aí com o seu smoothie. Esse hambúrguer a gente já aprendeu aqui no programa com vocês duas, né? Contigo e com a Márcia. E hoje a gente vai aprender esse milkshake natural. Olha só que delícia para o almoço, hein? E você concorre ao Vale Almoço aqui, né? Duas pessoas aqui. Liga, liga, liga. Para o 337-3950, 337-3950. E você não vai dizer alô, você vai dizer. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Liga e participa. O quê? Repita! Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Liga e fica aqui com a gente, porque agora está gostoso. Está gostoso, como sempre, cheio de notícias, cheio de informações. E uma das grandes preocupações e uma das grandes reclamações que a gente recebe aqui no nosso programa é com relação à segurança. A gente vai falar da segurança do conjunto Viver Melhor, lá no Santo Itelvina, na zona norte de Manaus. A polícia militar intensificou a atuação e vai intensificar ainda mais a atuação na área para poder reduzir a sensação de insegurança dos moradores, que eles vêm reclamando muito. E tudo por causa de quê? Por causa do tráfico de drogas. É o destaque que a gente traz agora para você. Segundo a polícia, são poucas as ocorrências registradas aqui no conjunto Viver Melhor. Um dos motivos é o medo de represália. Em dezembro do ano passado, uma jovem identificada como Tayane Brum de Souza, de 20 anos, morreu depois de cair do quarto andar de um dos apartamentos. A família descarta a possibilidade de acidente. Tem uma testemunha aí, que quando fui lá dentro do apartamento, voltou, a minha filha estava no chão. E a gente pede justiça, né? Porque até hoje não foi esclarecido o motivo. Era uma menina que ela não saía quase de casa. Quando ela saía, era para a casa da minha vizinha, para ficar com as amigas dela. E nesse dia, ela achou de pedir de mim, porque onde ela ia, ela pedia da gente. Depois da perda da filha, a mãe de Tayane precisa fazer acompanhamento médico por causa dos transtornos psicológicos. Seu Paulo precisou largar o emprego para cuidar da esposa. Eles pedem justiça. Parei de trabalhar para cuidar da mãe dela, porque ela não pode ficar só agora. E assim, aqui para frente, a gente quer justiça. Eu choro todos os dias, toda hora, quando eu me acordo, inclusive, mais quando eu me acordo, porque ela dormia com a gente. Ela tinha um quarto dela, mas ela não dormia no quarto, ela só dormia com a gente, no meio da gente. Então, a gente só me acostumava, ela era acostumada com a gente. Então, aquilo... A gente é falta dela. Muito. Este ano, uma outra mulher, por pouco, não morreu. Ela teve o apartamento roubado e foi torturada por um grupo de 10 criminosos. De acordo com a polícia militar, um outro problema aqui no conjunto Viver Melhor e que influencia diretamente na segurança são as invasões, como esta aqui, que começou há quase dois anos. Foi em uma dessas invasões no conjunto Viver Melhor que a mulher que sofreu a tentativa de homicídio na semana passada foi encontrada pela polícia. Um dos suspeitos chegou a ser preso. A 26ª SICOM vai intensificar o policiamento na área. O projeto Saber Melhor, que a gente vai intensificar essas visitas comunitárias, nós vamos deixar o nosso número, que é o 98842-1767. Você tanto pode ligar como pode fazer via WhatsApp, né? Para fazer a denúncia, se não for algo imediato, se for algo imediato, você liga. Se for uma denúncia mais detalhada, você via, você manda via WhatsApp, que o anonimato vai ser garantido. Nossa equipe acompanhou o patrulhamento de rotina. Alguns foram revistados, outros preferiram fugir ao avistar os policiais. Atualmente, cerca de 60 mil pessoas moram no conjunto Viver Melhor no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. E apenas duas viaturas fazem a ronda policial na área. Olha, é aquela situação, né? A gente não pode aqui quantificar qual é o número de viaturas ideal para poder trazer essa sensação de segurança para os moradores do Viver Melhor lá do Santa Etelvina. O problema não está nas viaturas, o problema está nas pessoas que resolvem cometer crimes. Para vocês terem uma ideia, hoje pela manhã, em ronda, né? Já nessa fiscalização, intensificando essa sensação de segurança, a 26ª SICOM, fazendo ronda nessa área de invasão, foi recebida a tiros. Foi recebida a tiros. E aí reacente, de novo, aquela história que a gente sempre discute aqui. Quem invade, tem cidadão invadindo? Tem. Mas a gente sabe que tem muito criminoso que está se escondendo atrás daquela sensação de ah, daquele apelo que a população faz por uma moradia, daquele apelo que a população faz pela casa própria. E aí está os bandidos, os bandidos, os traficantes de drogas, estão escondidos lá naquelas invasões para poder tirar a atenção da polícia do crime que eles estão cometendo lá dentro. E na maioria das vezes, esses bandidos fazem favores para cidadãos, atendem essas pessoas nas necessidades delas, nas carências delas, para que eles sejam protegidos por essas pessoas. Isso é uma realidade. Isso aí não é... Isso é uma realidade. E aí, nesse momento, é preciso se trabalhar. Em que sentido? Coibindo essa atuação desses traficantes e dizendo quem é que manda. Porque quem tem que mandar é o poder público. Quem tem que mandar é a polícia. A gente não pode ver o criminoso e o traficante ditando regra para cidadão, ditando regra para a polícia. O que é isso? Não existe isso. É um absurdo. A gente manteve contato também com a Secretaria de Administração, que informou que apenas as tentativas de invasões às áreas públicas que estão acontecendo, e ressalta que as ocupações que ocorrem diariamente são tratadas pelos órgãos de repressão imediata, como em Clube, Semas e Suabe. E vou logo avisando que é imprescindível que se mantenha em contato com as procuradorias, tanto municipal quanto estadual, para que façam essa demanda judicialmente, que promovam as devidas ações para tirar e acabar com essas invasões. Porque a partir do momento que a pessoa se estabelece lá, só com ordem de reintegração de posse para poder tirar essas pessoas de lá. Então é imprescindível que essa providência seja tomada, para evitar que traficantes se escondam atrás dos cidadãos. São 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado e continua ligado com a gente. Você viu que a gente trouxe aí logo no início, está vendo que a gente está movimentando bem o nosso Facebook, trazendo os nossos destaques todos os dias, tentando trazer para você que está aí do outro lado. Porque a rede social é a comunicação do futuro, não tem jeito. Aliás, é a comunicação do agora e a gente já vê que no futuro é isso que vai acontecer. A tendência no mercado é que todo mundo corra para as redes sociais para ver as notícias, para ver palestras, para poder saber o que está acontecendo e que nós façamos as nossas escolhas do que a gente vai assistir. Baseado nisso aí, a gente vai conversar agora sobre como incentivar e fazer esse marketing social. Como que você pode trabalhar Facebook, Google, LinkedIn, que diz que é o Fabrício Medeiros, que vai trazer aí essas ferramentas e como que se trabalha essas ferramentas. E o jargão é faca na caveira, ensinando as técnicas mais inovadoras de vendas e negociação para poder alavancar os negócios, porque é uma realidade. Quem está aqui conversando com a gente agora é a Jaqueline Guedes. Tudo bom, Jaqueline? Tudo ótimo. Que vai falar sobre um pouquinho disso. A gente não tem mais como correr dessa relação que nós temos que ter com redes sociais, com a internet, né, Jaqueline? É verdade. E tem muita gente que, inclusive, já usa as plataformas digitais para ter o seu negócio. E a gente vê muito isso. Ah, onde é que fica a sua loja? Minha loja é uma loja virtual. Como é que a pessoa faz para poder alavancar o seu negócio, para poder melhorar as suas vendas, mesmo para quem tem loja física e usa o recurso digital para poder dar essa publicidade para a sua loja física e para quem só tem loja digital? Vamos lá. A Intense, né, Comunicação e Marketing, somos nós que estamos trazendo o Fabrício Medeiros. E o que acontece? A gente observa que há muitas vendas online e offline. Só que as pessoas precisam aprender a o quê? A negociar, né? A realmente fazer fechamento disso. Então, nesse intuito, né, uma das nossas pilares da empresa é realmente expandir conhecimento. E aí nós trouxemos o Fabrício Medeiros, que é um dos palestrantes mais buscados no Brasil, que vem aí com uma palestra muito inovadora, onde ele vai estar comentando, vai estar expressando e vai estar divulgando isso muito forte. Então, assim, o Fabrício Medeiros, hoje é o palestrante que a gente tem o jargão muito forte, que é o faca na caveira. Ele sempre fala comigo e fala, já que aqui não é a Disney, aqui é a faca na caveira. Ou seja, a gente está aqui realmente para realizar uma venda, e não para simplesmente ter seguidores. Você está falando aí desse jargão dele, e ele diz aqui, olha, eu não vou prometer, ele parece que comenta também isso nas palestras dele, né? Eu não vou prometer que você ficará milionário com o meu treinamento. Isso é coisa de picareta. Porque ninguém pode prometer que ninguém vai ficar milionário com nada, porque tudo depende muito do seu trabalho pessoal, do seu desenvolvimento pessoal. O que eu prometo é que você vai ganhar mais dinheiro em 2018. Isso mesmo. E é inevitável essa ligação hoje, né, Jaque? Com certeza. Então, a intenção da gente iniciar o ano, já dia 24, já trazendo uma pessoa com tanto renome, é justamente para que todas as pessoas da parte comercial, da parte de vendas, já iniciem o ano muito forte. Então, é... Tem gente que programa todo ano, né? Eu estava com uma amiga que tem uma grande loja de venda de produtos para a indústria, e ela disse, em dezembro, ela disse, eu preciso programar todo o meu ano de 2018, já organizando isso, pensando nisso. Então, é imprescindível que nesse mês de janeiro, todo mundo já organize o seu ano inteiro, né, Jaque? Com certeza. Assim como há alguns empresários, né, que já nos procuraram, perguntando sobre a nossa agenda, né, porque além de nós estarmos trabalhando como agência de publicidade, né, um dos pontos, um dos pilares é justamente a comunicação, é justamente esse ensino, né? Então, não é a primeira vez que nós estamos fazendo um evento, porém, é o evento maior que nós estamos realizando, a palestra maior que nós estamos realizando. A gente tem um VTzinho aí que a Anísia está me dizendo, vamos, solta o VTzinho aí, vamos ver. Agora o bicho vai pegar! Tô chegando! É interessante porque cada um tem um estilo, a gente vê que o estilo dele é bem agressivo. Bem agressivo. É um estilo de mercado que vai mesmo para a briga, né? É isso mesmo, é aquela coisa, ele não é motivacional, ele é o cara de resultado, ele é o palestrante que vai te trazer resultado. Óbvio, se você colocar as técnicas que ele vai trazer, né, são mais de 40 técnicas que ele vai estar comentando, né, no dia 24, então, se você colocar realmente isso em ação, você vai ter o resultado que ele vem propor. Vai ser dia 24 de janeiro, às 7 horas da noite, no Da Vinci Hotel e Conventions, e as vagas são limitadas. As inscrições, os ingressos, você está acompanhando aí, tem um endereço, né, eletrônico, não é isso? Um endereço digital. Sim, é o Simpla. Para poder acessar e fazer a sua inscrição. O telefone para contato é o 99987, faltou um 9 ali, eu acho, né? É, 99257-4211. 99257-4211. Isso, isso mesmo. Para você poder manter contato e ter outras informações. A partir das 7 horas, até que horas? Até as 21h40 nós vamos instalar. Até as 21h40. Isso. Ok, você que tem do outro lado interessado em alavancar as suas vendas e investir no marketing digital, fica ligado que a sua oportunidade de conhecer bem esse mercado, de saber quais são essas técnicas, vai acontecer no dia 24 de janeiro, às 7 horas da noite. Jaqueline Guedes, muito obrigada. Obrigada. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, agora quem vai falar com você é o Bruninho. Bruno, não come a minha comida, Bruno. Não vou comer não, mulher, porque a gente vai para o intervalo nesse momento, e logo depois do intervalo você vai conferir destaque direto da ilha do Pinambarana, porque em Parintins, um bairro está pedindo socorro, socorro à infraestrutura dessa rua aí, que você está vendo, não só dessa, mas como de várias lá de Parintins, estão desse jeito, ó, cheia de buraco. É o Campo Minato em Parintins. É daqui a pouco, depois do intervalo, são 11h33, o Agora Volta, já já. E aí